Tão com saudade das lives do canal? É só colar todo dia na KubeTV, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunning Play aqui outra vez e dessa vez galera trazendo pra vocês mais um videão de Red Dead Online, galera. Estamos na versão beta, pra quem não tá ligado, hoje mais cedo, né, ou na verdade ontem, não sei quando eu tô postando esse vídeo, saiu o meu primeiro vídeo mostrando pra vocês todo o início do Red Dead Online, né, o Red Dead Online beta. E hoje vou dar continuidade aqui às missões, pra vocês poderem acompanhar todos os detalhes, os primeiros passos, até você começar a jogar com seus amigos e se divertir, e na verdade todo o início dessa nova fase que vai ser o Red Dead Online, né galera, porque a gente já sabe como é que foi o GTA Online, começou simples, depois virou uma febre mundial, e o Red Dead Online tem tudo pra ser também. Então já chega deixando um like pesado pra fortalecer, porque isso me motiva a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês, ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando dos vídeos, e assim ele passa a recomendar mais pra vocês, a divulgar mais os vídeos. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações, pra ficar ligado nos vídeos novos que saem aqui todos os dias, galera. E agora três videões por dia pra vocês. Fechou? Lembrando que o nosso canal tem o apoio da MafiaMods.com.br, tá precisando de contas lá no GTA Online, dinheiro, itens, nível e muito mais, só entrar no nosso site que tá tudo com 30% de desconto, também tamo trabalhando agora com os gift cards, tem da Playstation, Xbox, contas da Steam, Netflix, Google e muito mais, corre lá, aproveita que tá cheio de novidade pra vocês, meus queridos. E é o seguinte, faltava a gente encontrar aqui o Clay Davis, e é isso que a gente vai fazer agora, iniciar mais uma missão. Vamos lá! Bom, vamos iniciar então a nossa organização de partida, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, aqui então pelo visto eu vou hostear uma partida, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Galera, eu joguei a facecam aqui pra esse lado aqui, né? Estou do lado direito agora de vocês. Estou testando nesse formato, pra quem acompanha o canal tá vendo que geralmente os vídeos de Red Dead eu não uso facecam os primeiros, porque eu queria que vocês vissem o gráfico do jogo, dessem uma imersão maior. Como agora é Red Dead Online, é mais Just For Fun, então tô usando facecam, e vocês vão votar aí qual lado que vocês preferem, né? No outro eu tinha colocado aqui desse lado aqui, ó, mais pra baixo, e eu vi que tava tampando, por exemplo, esse menu aqui, eu estaria em cima dele agora. Então pra não acontecer isso, eu joguei pra esse lado aqui, vocês vão votar aí o que vocês acham melhor, comenta aí embaixo, que seu comentário é muito importante. Demorou? Vamos ver detalhes aqui do jogo? Olha lá. O Harley sugeriu que você fosse ver o Clay Davis, um ladrão de cavalos, para aprender os detalhes de negócio. Então vamos roubar cavalos. Pelo visto, já tô jogando online com pessoas que eu não sei quem são. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem esses caras no modo história, mano. Você acha que você pode fazer isso pra mim, Pop? Oh, olha. Aqui são os seus amigos. Bom, bom. Me conhece na estrada em Tumbleweed, uma vez que você tenha o Horsesflesh. E eu amo você. Oh, e Pop, a Harley queria me lembrar de qualquer trabalho que você possa encontrar, pegue, mas tenta ficar sem problemas. Oh, e depois que você me dá esses Horsesflesh, bem, depois disso, nós vamos falar de novo. Oh, eu faço isso, eu gostaria dessas conversas. Eu estou acostumado a eles, por conta do meu irmão. Vamos lá, Clive! Seis aí que vocês me pediram pra aumentar. Então vamos lá. Ó, esses caras aqui são tudo online, ó. Não sei quem são, mas são tudo brother aí. Vamos entrar então no cavalinho. Oh, na verdade os cavalos não é o meu, mano. É, vamos lá. Ele pegou meu cavalo, eu estou com o cavalo dele, mas beleza, vamos lá. Lá a gente troca. Da hora, mano. Olha lá o nome dos caras ali, ó. Drunk Pins, eu acho, e o outro, Harley, sei lá do que. Vamos lá. Olha lá. Harley Hillos, deve ser tudo gringo, mano. Tudo gringo, mas já estamos online aqui, olha que legal, galera. E esses cavalos eu vi que depois vai ter como a gente trocar, avançar, porque realmente, esses cavalos aqui estão complicados, velho. Que louco, mano. Mano, Ride Dead Online, velho. Mano, tá logo um bônus de pesado. Vou tomar a frente deles aqui, né, mano? Porque o bagulho é tipo corrida do GTA, velho. Vou tomar minha posição, tá ligado? Vamos adiantar aqui também. Vamos ver onde que vai dar isso aqui, ó. Estamos chegando. Caraca, já tem um maluco ali, velho. Roube um cavalo. Foda que não tem comunicação, mano. Vou tentar que for aqui pelo lado. Pra gente ver se acha alguma coisa. Jesus! O que você acha que você acha? Caraca, já tem uns caras aqui, mano. Caraca, o bagulho já ficou louco, tio. Moleque, já começou a pancadaria. Os caras já entraram e já pegaram um cavalo. Eu ia tentar entrar pelo lado, mano. Pra não chamar muito a atenção. Vamos lá. Vai, pula, porra. Mano, o cavalo não pula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A molecada já deu pista lá. Acho que tá vindo os maluco da nossa direção. Bem padrão das missões do Red Dead, né? Já tô dando pra dar a entender, mais ou menos. Só acho que é mais pra... Essas primeiras missões é pra ensinar a galera a jogar mesmo, tá ligado? Porque tem gente que não jogou modo história. Vai comprar só pra jogar online. Eu já tenho um tutorial, entendeu? E, galera, vai comentando aí se o áudio do... Aí, ó, salveu a nu. Caralho. SeuWow! Onde é que foi? Onde é que foi? Onde é que foi? Onde é que foi? Olha, aquela carta que eu escolhi já tá dando diferença. Onde é que foi? Matamos, vambora. Ajudando a pervola aqui que ele tá morrendo. Puta, mano, não para, velho. Nossa, eu bem contentei. Vamos lá. Tá vendo as cartas que eu escolhi da morte, lembra? Estatística no último vídeo. Eu tô sentindo que elas estão fazendo uma diferença, tá ligado? Com o tempo, com certeza, esses skills vão sendo avançados. Estamos adquirindo aqui algumas habilidades extras. É isso, pelo visto deu certo. Conseguimos botar todo mundo pra correr. Mano, jogar isso aqui com os brothers em VoIP, tá ligado? VoIP. Trocando ideia no Discord. Mano, vai ser muito foda, muito foda. Não vejo a hora de todos meus amigos já estarem com o jogo pra gente poder jogar junto, tá ligado? A porra. Era um cavalo ali. Caraca, mano. Eu pulei o cara com o cavalo. Beleza. 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 Peguei um cavalão bonito, hein? Agora, escuta. Horley veio e me deu uma mensagem. Ele disse para ir ver o seu amigo Crips na sua camada. Agora, escuta para mim por um segundo. Qualquer outro cabelo decente que você encontre, vamos comprar eles. Justo assim que estamos instalados, ok? Boa noite. Você sabe o que? Beleza. Beleza, garoto. Eu chamo ele garoto porque eu sou mais velho. 30 minutos, ele foi branco. Vamos dar ao nosso amigo aqui o cavalo aqui. É o seu. Um signo de fé e no futuro de negócios. Se você quiser comprar extras ou sandras para o animal. Veja dentro. Eles estão disponíveis. disponíveis. Caraca, ganhei um cavalão, fi. Ainda bem que eu peguei o cavalo Topster. Bem melhor do que aquele meu pangaré que eu tava lá, né, galera? Vocês sabem que aquele pangaré tava difícil. Então o nome dele, pangaré desnutrido, coitado. Meu Deus do céu. Vamos ver agora o cavalão que eu peguei. Tomara que não seja aquele cavalo gordo, né? Nada contra. Também seu gordo. Mas para que seja um cavalo decente. Ó, ganhei uma moedinha. Vamos lá, serviços e equipamentos. Vamos ver o que tem pra gente fazer. Ah, só tenho serviços aqui por enquanto. Vou renomear meu cavalo. O nome desse cavalo aqui, ó. Para quem sabe, quem acompanha o meu modo história, né? Minha senhora aqui do canal. Sabe que o meu primeiro cavalo foi o Uber Black. Esse aqui vai ser o Uber Pool. Uber Pool não. Uber X, né? Sei lá. Vou botar o Uber Pool, mano. Botar o Uber Pool. Demorou? Aí dá pra gente meter um seguro no cavalo. Gratuito. Pacotes de cuidados equinos. Vamos colocar porque, né, mano? O cavalinho precisa de uma atenção. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Ó, tem uns equipamentos aqui também. Só que tá tudo vazio por enquanto. A gente vai liberando, então, conforme o que a gente vai fazendo. Certo? Ah, tem que selecionar um espaço vazio. Beleza. Ah, ganhamos uma cela. Só dá pra pegar lá a básica. Beleza. Acho que eu vou pegar essa aqui. Ah, agora tá liberando mais coisas, ó. Tem uns alforges. De graça. Vou mudar só a cor. Vou botar escurão assim, ó. Chave. Estribos. Tem coisa que a gente vai liberando só com os níveis, ó. Entendeu? Quando você vê um cavalão pá, pica montado, já sabe. Aqui é os pitos. Que é essa paradinha aqui em cima. Já temos um selecionado. O resto vai desbloqueando também. Demorou. Montarias. Montas. Ah, é a parte de baixo. Vamos trocar a cor. Se der, né. Colocar essa cor aqui. Não dá. Não dá, mano. Sacos de dormir. É 11 dólares só pra mudar a cor, velho. Não dá, não dá. Demorou. Acho que é essa que tá definida. A aparência. Dá pra mexer. Ah, agora desbloqueou, ó. Mas também é o preço pra mexer, mano. Meu Deus do céu. Não vou mexer nisso agora, galera. Porque, mano, tá caro, né. E o dinheiro aqui vale. O dinheiro aqui nesse jogo vale. Meu Deus do céu. Por enquanto é isso, então. Ó, o do cavalo. Beleza, meu querido. Olha o cavalão bruto como é que tá. Caraca, mano. Que da hora, ó. Você quer um vico com o seu cavalo. Depois de comprar uma cela pra ele, seu cavalo fica indicado por um cavalinho no radar. Demorou. Encontre creeps em seu acampamento. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o likeão pra fortalecer. Seu like é muito importante, galera. Vocês não tão ligados. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Clica no sininho e ativa as notificações pra tá recebendo os vídeos novos. Que, mano, agora eu vou postar três vídeos por dia, então. Vamos fortalecer acompanhando os vídeos aí, deixando sempre o seu like. Compartilhando, então. Você clicando no sininho é bem importante pra tá recebendo os vídeos novos. Nos acompanhe nas nossas redes sociais que tão passando aqui embaixo. Sempre que sair vídeo novo, eu aviso lá pra vocês. Também é uma maneira de vocês estarem acompanhando os bastidores dos vídeos e muito mais. Tô postando agora stories aqui no YouTube. Isso mesmo. Se inscreva pra poder acompanhar. E é isso. Confira os nossos últimos vídeos aí que só tem videão. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado desse vídeo de Red Dead Online. Tamo junto. Aquele abraço. Fica com o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.